Com a programação junina alterada por causa da pandemia, a gente ainda pode sentir o gostinho do São João com as tradicionais comidas de milho. Aqui em João Pessoa, graças a uma campanha para arrecadar e doar os ingredientes, muitas famílias têm garantido renda produzindo comidas típicas. Canjica, bolo, pamonha, essas delícias de milho, além de garantirem os sabores desse período que é tão querido no Nordeste, garantem renda para muitas famílias. Só que com a pandemia, dificuldades podem surgir para produzir. Então alunos e professores da UFPB se uniram para uma campanha para conseguir doações de ingredientes para mulheres de áreas de vulnerabilidade social. A ideia é que elas tenham como produzir. Aos poucos, vem dando certo. Está funcionando, elas estão recebendo os kits prontos, o milho e os ingredientes. Elas estão conseguindo produzir e estão conseguindo vender. Dona Maria Luísa, antes fazia as comidas típicas só para a família. Agora, com a ajuda da campanha, consegue ajudar. Ah, está muito bom, está ajudando. O que pode, não é necessário, o que necessita, né? A soma dos ingredientes doados se transforma em kits, que podem beneficiar mais de 80 mulheres e as famílias delas também. Nessa época do ano, tudo se transforma nessas delícias de milho. E em tempos de pandemia, também podem transformar realidades. Eu estou com a minha família dentro de casa, nós todos construindo a alimentação e ganhando o troquinho, né? Que até energia eu paguei. Com a benção que Deus mandou, que foi um kit que elas me deram. E eu só tenho a agradecer a Deus. Elas têm a opção de produzir em casa ou em uma das cozinhas comunitárias, já que existe parceria com a Prefeitura da Capital, que também fornece o milho. Quem quiser ajudar, pode doar outros ingredientes. A gente está precisando, para a pamonha e para a canjica, por exemplo, a gente precisa de açúcar e leite, né? Coco, leite de coco. E para os bolos, a farinha e o ovo. Para a doação, pode entrar em contato com os integrantes da campanha pelo Instagram, arroba CVTSan. Lá tem um QR Code para doações em dinheiro, ou ainda dá para combinar para entregar ingredientes mesmo. Se as pessoas quiserem entrar em contato com a gente, para saber qual é o local, o ponto de coleta, a gente também está disponível no perfil do Instagram do CVTSan. Vou falar em milho.